Esse é o vídeo relato da pescaria que eu fiz com o meu amigo Vitor Vila Nova, do Vila Nova Amazon. A pescaria foi difícil, muito difícil a pescaria, mas a gente deu um jeito. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho O peixe estava começando a procriar, não tinha chuveirinho ainda, mas eles estavam acasalando, ou seja, não estavam pegando bem na isca. É interessante que a pescaria parecia a pescaria de bonefish, chegava no lago, arremessava, e em vez do tucunarela explodir em cima do streamer, do popper, da Genesis, ele saia assustado, igual um bonefish. Pena que estava difícil, eu coloquei um tippet de 4 a 5 pés e uma isquinha pequena, uma manjubinha pequena, e aí começou a bater peixe. No rio em si, na pescaria no rio, como eles estavam batendo só em isquinha pequena, eu coloquei a Genesis. E aí a coisa pegou fogo. O piloteiro ficou de cara, nunca viu uma isquinha fazer tantos tardalhaços com os peixes, até os peixes que estavam acasalando, muito peixe na isca Genesis, peixe não muito grande, Apesar de que bateu um gigante na minha isca, que eu fiquei de cara, ele saiu as costas fora d'água assim, porra, a isquinha saiu voando pra casa do cara, caralho. Depois eu arremessei de volta, ele veio e olhou e desceu, e lógico que eu fiquei tremendo durante uns bons minutos. Depois, nos últimos dias, o guia me levou a pescar num riozinho, que parecia um mix de Patagônia com céu, porque era incrível a beleza do lugar. Um riozinho cheio de estrutura, praticamente um pesqueiro inteiro, o rio era um pesqueiro inteiro, um rio perfeito pra pescar com fly. Arremessava nas estruturas, trabalhava duas vezes a Genesis, já vinha um paquinho e estourava em cima, fantástico, e depois nos poços, jogava a Genesis lá longe e vinha fazendo bolha, bruf, 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 daí vinha os açus, estourava em cima, os pacas também. A gente viu uma ação de peixe gigantesco comendo pacuzinhos na margem, inclusive, ele bateu no pacu, o pacu saiu voando, caiu em cima da grama. A gente esperou chegar perto, arremessei, ele só fez um baita rebojo e vazou. Eu tô com o naré batendo com o peixe, ficou ali fora, caiu pra fora da árvore, vai salvar ele. Olha aí, peixe de frio. Esse é o peixe de uma gacena, hein? E na última descida, nos últimos minutos, uma bicudinha desse tamanho assim, bateu na Genesis, ficou se chacoalhando e um monstro, animal gigantesco, surgiu, surgiu das profundezas da água escura, que era um poção, colocou a bicuda na boca e cuspiu. E eu assistindo aquilo ali, tava a 3 metros do barco, com óculos polarizados, eu consegui enxergar tudo isso, foi inacreditável aquele peixe subindo devagar assim, abrindo aquela boca, colocando a bicudinha na boca e cuspindo ela. Foi insano naquele riozinha, uma pescaria fantástica, todas as estruturas tinham ação de peixe. Dizem que mais pra cima a gente navegou 40 minutos, se subir mais tem uma trinchã que pega no grilo. Então na Pronova Amazon, excelente pescaria, altissimamente recomendada, a estrutura muito boa, o pessoal, todos com uma atenção, um carinho, uma simpatia que realmente faz a diferença. Espero voltar lá, pra pescar naquele riozinho, só com Gênesis e arremessinho fechado, ver se aquele monstro sobe numa Gênesis pequenininha, pra ver, como dizem lá, o Pau Torá. É isso aí, valeu, muito obrigado, vamos pescar terra. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau.